Oi gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre cabelos por aqui, mais especificamente sobre finalização de cabelo. Então eu vou falar de tudo que eu faço no meu cabelo, do momento que eu saio do banho até ele estar assim, sequinho e finalizado. Vamos lá? Bom, na verdade eu vou começar esse vídeo com uma etapa pré-finalização, mas que é uma dica que tem feito muita diferença pra mim. Então já vou aproveitar e dar aqui nesse vídeo também, que é a de pentear o cabelo ainda no banho, molhado, depois que eu passo um condicionador ou uma máscara. Então o que eu faço é, né, lavo o cabelo com shampoo normalmente e aí aplico um condicionador ou uma máscara só no comprimento e pontas. E aí eu vou pentear só esse pedaço do cabelo, né, então só comprimento e pontas, pra não levar esse produto pra raiz, pra não pesar, né, a raiz. E isso tem me ajudado muito. Primeiro porque espalha de forma mais homogênea o produto no cabelo, então eu sinto que faz mais efeito, né, especialmente as máscaras e tal. Segundo que me poupa muito tempo depois que eu saio do banho. O meu cabelo, ele é muito lisinho e muito, muito fino. E apesar de não parecer, eu tenho muito cabelo. Então assim, essa é a receita do desastre pra desembarassar, porque vira uma maçaroca. Não importa o que eu faça. E quando eu comecei a passar, né, a pentear esse cabelo no banho, melhorou muito a minha vida. Então, quero dar essa dica. Eu faço isso com uma Tangle Teaser, vocês vão ver que eu uso uma outra também, né, que é um tipo de escova que a gente já indica pra vocês aqui faz anos. Faz muita diferença. E, enfim, adoro. Então essa aqui eu já deixo no meu box, que é que eu uso pra desembarassar o cabelo molhado mesmo. Então, penteio bem, né, espalho bem o produto, espero ali o tempo de ação do que eu estiver passando, continuando a máscara, enxago normalmente. E aí, eu saio do banho, coloco essa toalhinha, que já vai ajudando a tirar um pouco do excesso de água. Deixo assim por alguns minutos, né, enquanto eu passo ali meu hidratante corporal, me visca, etc. E, enfim, quando eu tiro a toalha, eu vou primeiro pentear todo esse cabelo, sem nenhum produto, de novo, pra não levar produto que a gente vai aplicar, né, nas pontas, para a raiz do cabelo e evitar deixar a raiz com aspecto pesado. Então, pra esse momento, eu uso outra escova da Tangle Teaser, que é essa aqui, o Etsy Tangle, que também indico ela aqui pra vocês, tem, sei lá, anos. A minha já é super velha, eu tenho ela há anos, como ambas são de plástico, inteiras de plástico, isso é muito bom, porque a gente lava com facilidade, elas são mega duráveis, enfim. Penteio o cabelo, especialmente esses cabelos como o meu, que são difíceis de desembarassar com muita facilidade, sem quebrar os fios. Então, assim, esse aqui é um investimento que vale a pena fazer, viu? Tanto essa, quanto uma escova pra deixar no banho, porque me ajuda muito, me poupa tempo e contribui pra saúde do cabelo. Então, o primeiro passo é esse, pentear bem o cabelo. Depois disso, eu vou aplicar na raiz do cabelo, especialmente, assim, no contorno e aqui em cima, esse tônico aqui do Boticário. Se vocês assistem meus vídeos, vocês já me viram indicando, eu até acabei já com um, já mostrei no meu último vídeo de acabados, e eu gosto muito desse produto. Então, ele é um tônico anti-oleosidade, que eu passo aqui, justamente, né, nessa região aqui no contorno do rosto, justamente porque eu sou uma pessoa que fica mexendo no cabelo. Isso pode deixar o cabelo oleoso mais rápido. Então, eu sinto que esse produto aqui me ajuda muito nisso, faz com que o cabelo fique soltinho e, né, com esse aspecto de limpinho por mais tempo. Então, eu simplesmente amo esse aqui. Ele dá, assim, essa sensação de refrescância, então eu aplico sempre que eu lavo e adoro. Depois disso, né, depois que eu massageei bem ali, espalhei o tônico, chega a hora de um outro produto meu favorito, que é esse spray aqui da Cadivel, que é o Bye Bye Frizz, que eu também já indiquei aqui, já apareceu nos meus favoritos, e ele é tudo pra mim. Então, eu tava achando que o meu cabelo estava com muito frizz, tanto em cima quanto no comprimento, e eu resolvi comprar esse produto pra testar, porque eu vi várias pessoas elogiando, e ele é realmente tudo de bom. Então, eu borrifo algumas vezes de cada lado, no cabelo ainda bem úmido, como vocês estão vendo, dou uma espalhada assim com os dedos, e é isso. Eu não acho que ele pesa o cabelo, além disso, essa... o borrifador dele, eu sinto que pulveriza bem, sem deixar concentrado num único lugar, o que é muito importante pra produtos como esse, né, porque se você concentra tudo num lugar, você vai deixar um pedaço do cabelo meio pesado, e o resto sem, então eu acho que ele funciona bem, gosto bastante. Depois disso, no comprimento e pontas, eu vou passar essa duplinha aqui da G.E. Beauty, que eu gosto muito. Eu adoro G.E. Beauty, inclusive tô usando o shampoo da linha, né, eu passo um pouquinho de levin com algumas gotas desse búlcera antioxidante, que vai ajudar, né, a manter a cor do meu cabelo e tal, evitar que nesse caso aqui as luzes escureçam muito rápido, enfim, eu gosto bastante, então eu misturo algumas gotinhas desse no levin e aplico no comprimento e pontas. E aí, gente, a partir desse momento, se eu estiver em casa, não tiver nenhum compromisso, né, se eu tiver tempo, eu deixo o meu cabelo secar sozinho. Isso é bom porque poupa, né, esse uso excessivo de calor nos fios, e, enfim, pra mim funciona bastante pra manter essa saúde deles, mesmo eu tendo descoloração. Então, se eu tiver tempo, deixo secar sozinho. Se eu não tiver, eu já passei o levin que tem proteção térmica, já passei o Sprint Frisco, também ajuda a proteger, então eu seco com o secador. E aí, quando o meu cabelo está quase seco, assim, ele, sabe quando você toca nele e ainda tem um pouquinho de umidade, mas ele já está ali nos seus finalmentes, tendo eu secado com o secador ou não, aí, nesse momento, eu gosto de aplicar óleo. O que eu estou usando agora é esse aqui da Kerastase, que é o da linha Blonde Absolut, que é simplesmente tudo. Ele é maravilhoso, então eu aplico aí, em geral, uns dois ou três pumps, porque, normalmente, eu tenho bastante cabelo, e o cabelo com descoloração, como é o meu caso, ele absorve bem esse óleo. Então, eu finalizo usando esse aqui, porque ele vai, assim, deixar o cabelo bem alinhado e ele absorve, assim, muito rápido e fica soltinho e brilhoso, ele dá um super brilho pro cabelo, então, eu amo. E aí, gente, de novo, ou eu aplico óleo e simplesmente espero ele estar completamente seco, ou então eu finalizo com a escova secadora, assim, só dou algumas penteadas de cada lado, eu já fiz muito vídeo aqui sobre escova secadora, eu gosto muito e uso a minha até hoje, então, às vezes, eu uso ela justamente pra finalizar, eu nunca uso ela no cabelo, pra secar o cabelo todo, sabe? Com o cabelo úmido, assim, secar uma escova secadora, pra mim não dá, porque vai demorar muito, vou ficar muito tempo ali nessa função e vai danificar o cabelo também com tanto calor. Então, em geral, eu uso, assim, ó, três minutos, algumas escovadas de cada lado e, pra mim, tá ótimo, só pra deixar ele, né, alinhado e com uma cara, assim, de finalizado mesmo. E é isso, basicamente, é essa a minha rotina pra finalizar esse cabelo depois que eu lavo e funciona muito bem. Se vocês tiverem outros produtos pra me indicar, comentem aqui embaixo, que eu vou gostar de saber. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Um beijo e até a próxima!